Música 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 Não quis sobrar ainda, viu? E aí, mano? Terminar agora, viu? O jogo, né? Um dia já me arrumando nove meses, esse que é o jogo. Tá bom? É, vai virar. Um, dois, três, salve! O Lupa pela segunda vez e Morada Nova que perdeu o título, mas de cabeça erguida e jogando também um grande futebol. A gente agradece e parabeniza aí a turma aí do Roberto, da Ilta, todo o pessoal da Zalberto. E um agradecimento especial ao pessoal da grande divulgação, as outras emissoras também que divulgaram. E eu queria chamar o capitão da equipe de Morada Nova para receber o troféu aqui das mãos do representante da Rádio Caissara, que o troféu leva o nome da Rádio Caissara de Sobral, o nosso amigo Júlio Souza da Rádio Caissara, que vai fazer a entrega. É, como Sobral, parabéns pela conquista, repete o feio de 2008 e também parabéns a vocês, que chegaram com muita garra, jogaram, perderam o jogo na bola. Parabéns. Boa noite a todos, eu queria parabenizar a Morada Nova, também jogou na bola, isso é importante. Eu queria também parabéns a Sobral por esse título que a gente esperava. E em nome do nosso prefeito Veveu, eu queria parabenizar a todos vocês, queria parabenizar o Dacildo pela organização do evento, e eu tenho certeza que no próximo ano nós estaremos juntos. Parabéns a todos, se Deus quiser, o nome estará no próximo ano. Bom, meu amigo Jair, é um prazer. esse jogador que eu admiro muito, jogando bola aqui, também no Ceará. Queria parabenizar o nome dele, toda a equipe aqui. Hoje nós vamos, estamos muito felizes com vocês. Muito parabéns a Sobral, parabéns a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.